Não é de hoje que a humanidade vive às voltas com o problema das perturbações sonoras. Porém, nos dias atuais, especialmente nos grandes centros urbanos, o problema adquire dimensões jamais vistas. Pela extensão de sua incidência e gravidade de seus efeitos, a poluição sonora já se apresenta como um dos mais sérios problemas de saúde pública da atualidade. Seu enfrentamento tem sido um desafio para governos e para indivíduos. Não por acaso, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, considera a poluição sonora como sendo a segunda forma mais grave de poluição em todo o mundo, só perdendo colocação para poluição atmosférica. Diversos trabalhos científicos já demonstraram que o ruído intruso é capaz de causar inúmeros males ao organismo humano. Um aspecto sobre o qual a grande incompreensão das pessoas diz respeito a como os efeitos nocivos do ruído se instalam em nossos organismos. Muita gente acredita não ser prejudicada por se considerar menos sensível às perturbações ruidosas. Essa percepção, infelizmente, não corresponde ao que a ciência evidencia ocorrer. É que, havendo exposição ao ruído, a simples razão de um indivíduo não se importar com o problema em nada diminui o prejuízo a que ele pode se sujeitar. O que ocorre nesses casos é uma falsa impressão de adaptação, pois segundo demonstram os experimentos científicos, os danos causados pelo ruído se instalam invariavelmente e muitas vezes de maneira sorrateira e imperceptível. Essa particularidade foi muito bem demonstrada pelo Dr. Fernando Pimental de Souza, professor titular de Neurofisiologia da Universidade Federal de Minas Gerais e membro do Instituto de Pesquisas do Cérebro da Unesco. Em diversos estudos, o Dr. Fernando observou o fenômeno da superficialização do sono, em razão da exposição do indivíduo ao ruído nos períodos de descanso. Conforme nos explica o Dr. Fernando, as atividades do nosso cérebro, no que concerna a frequência de suas ondas eletromagnéticas, são divididas em cinco estágios. Temos primeiramente a fase chamada de beta, que todos nós conhecemos por estado de vigília, onde o organismo basicamente funciona em modo catabólico, consumindo energia e se desgastando em meio a diversas atividades. Em seguida, vem o estágio alfa, onde a pessoa relaxa e se acalma, mas ainda segue consciente. Depois disso, a pessoa começa propriamente a dormir. Ainda é um sono leve, mas já são observados processos de restauração, o chamado anabolismo. Esta é a fase teta. Vem então o estágio delta, onde ocorre o sono profundo, terminando no chamado REM, acrônimo do inglês Rapid Eye Movement, movimento rápido dos olhos, que marca a ocorrência dos sonhos e também o momento mais reparador do sono. E aqui, a parte importante da constatação do Dr. Fernando. Para cada estágio depois da vigília, são diferentes os níveis de ruído que podem interromper o sono ou simplesmente superficializá-lo, provocando a abrupta e nociva passagem de um estado para o outro. O problema é que, ao contrário do que seria de se imaginar, quanto mais profundo o estágio, menos intensidade ruidosa é necessária para causar essas intervenções. Por exemplo, e essa é uma das constatações mais preocupantes, para que se consiga superficializar o sono de alguém que se encontra em delta ou REM, relembremos, na fase da mais importante restauração orgânica, e deslocá-lo para o estágio teta, fase anterior em aprofundamento, são necessários apenas 32 decibéis em forma impulsiva. E qual a consequência disso? A pessoa que costumeiramente repousa em ambiente ruidoso, jamais consegue se refazer plenamente, acumulando dia após dia enorme prejuízo para sua saúde mental e física. Obviamente, para perceber isso, na verdade, ninguém precisa frequentar as aulas de neurofisiologia do professor Fernando Pimentel. Basta que a pessoa observe o que acontece quando, de férias, ela dorme numa casa de praia ou no campo, em contraste com a experiência de dormir nas grandes cidades. E o que normalmente ocorre é que, numa praia ou campos silenciosos, com apenas 5 ou 6 horas de sono, a pessoa já se sente renovada. Ao contrário, sob o ruído das grandes cidades, o mais comum é que o indivíduo fique na cama por 8 ou 9 horas seguidas, para depois, simplesmente ao despertar, descobrir que está ainda mais cansado. Verificado que o ruído intruso instala seus efeitos de modo invariável e sorrateiro, interessa examinar quais são os principais danos que ele provoca. Para isso, classificamos as perturbações sonoras em três grupos específicos, de acordo com a sua intensidade. Intensidade é a amplitude da onda sonora, o que nós costumamos chamar também de pressão sonora ou simplesmente volume. Por essa classificação, temos ruídos de intensidade alta, intensidade moderada e intensidade baixa, cada grupo com suas características próprias. No caso dos ruídos de intensidade alta, o efeito prejudicial comum é a lesão auditiva. Nessas situações, costuma acontecer alguma espécie de trauma no ouvido, com perdas auditivas temporárias ou até permanentes. É uma situação típica de exposição voluntária, que normalmente ocorre no trabalho, caso das fábricas, dos aeroportos, do trânsito. Mas também podem se dar no lazer, como no caso dos boates, dos bares e eventos ruidosos em geral. Já nos casos de perturbações ruidosas de intensidade moderada, o que normalmente se verifica em exposições involuntárias, ao invés de ocorrer lesão às estruturas do ouvido, o indivíduo experimenta outros tipos de dano, menos evidentes e certamente mais insidiosos. Nessa classe, vemos de maneira recorrente distúrbios cardíacos, gástricos, circulatórios, metabólicos, disfunções nervosas, insônia, redução dos reflexos e capacidade de concentração, cognição, memorização e daí por diante. A lista, porém, não para por aí. E vira e mexe, nós nos deparamos com a notícia de algum novo estudo que identificou mais um particular efeito nocivo dos ruídos indesejados. Só para ilustrar, em 2014 foi divulgado na Suécia um estudo pioneiro que relacionou a exposição ao ruído excessivo ao maior acúmulo de gordura abdominal. O fenômeno, segundo a explicação apresentada, se daria devido ao aumento dos hormônios de estresse, principalmente o cortisol, produzidos em maior quantidade quando o ruído ambiental é elevado. Por fim, o terceiro e último grupo. As perturbações ruidosas de intensidade baixa ou limítrofe são aquelas produzidas, como o nome já diz, no limite da intensidade prescrita pela norma legal ou abaixo dela, mas que ainda assim guardam capacidade de prejudicar o indivíduo em alguma medida. Normalmente, esses casos ocorrem onde o ruído de fundo, aquele subjacente ao ruído de exame, é significativamente menor do que o presumido pela norma, criando um importante diferencial. Ou então, onde o ruído, apesar de apresentar baixa pressão sonora, possui características tonais ou impulsivas muito marcantes. Nessas situações, também é possível se verificar igual prejudicialidade a que podemos encontrar nos casos de intensidade moderada, mas em menor grau. Por isso tudo, se você deseja preservar sua saúde física e mental, fique sempre atento aos níveis de ruído ao seu redor, principalmente nos períodos de descanso, quando a proteção do silêncio se revela ainda mais importante para a sua saúde. Olá, meu nome é Valdir de Arruda Miranda Carneiro, sou advogado em São Paulo e autor do livro Perturbações Sonoras nas Edificações Urbanas. Se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre o problema da poluição ruidosa, eu te convido a se inscrever no canal, curtir esse vídeo e acompanhar o nosso trabalho por aqui. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri